E aí, fovô, tudo bem? Gente, mais um destino e olha aqui, o Matheus já está chegando até com uma garrafa de vinho porque esse lugar merece, não merece? Um lugar desse aqui, gente, merece chegar falando para vocês assim, ó, servindo um vinho, tem tudo a ver com esse lugar também, né? Gente, para quem já assistiu o nosso vídeo, eita, dá uma trava-língua aqui, para quem já assistiu o nosso vídeo no Tip da Serra, que é aquela cabaninha que a gente já explicou, estilo americana, índio-americana e por aí vai. E assistiu também o nosso vídeo com o pessoal do Barba fazendo um prato na casinha da roça. Então, eis que o Betão, que é a mente genial atrás desses dois lugares, desses dois cantinhos maravilhosos, criou um terceiro cantinho maravilhoso dentro da mesma propriedade para a gente poder desfrutar de uma estadia super diferente, que é uma cabana, estilo aquelas cabanas de Bali. E aí a gente vai dar um giro agora e mostrar para vocês em primeira mão um pouquinho sobre essa nova novidade daqui. Para o Matheus mostrar para a gente um pouquinho da cabana. Eu já começo mostrando a área onde foi construída a cabana, que é do lado do Tip, o Tip está ali embaixo, mas a gente não consegue ver nada do Tip. Atrás da mesma serra, a gente está aqui em Brumadinho. Gente, olha essa vista, esse visu. É bem pertinho de BH. E a gente está em uma área bem isolada aqui no alto, quase na encosta da serra aqui. Está começando a chover, que acho que tem tudo a ver com esse climinha da cabana aqui, a chuvinha, esse climinha mais frio. Dá um giro comigo aqui. Aqui é a primeira área, né amor? Essa aqui é a parte da cozinha. É uma cozinha e área de beber, de comer. É uma cozinha e uma salinha, né? Bem aconchegante com essas duas cadeirinhas aqui. Olha para vocês verem que linda a cozinha, gente. A cozinha tem essa mesinha aqui, que inclusive nós já preparamos um cafezinho da tarde. Geladeirinha. Aqui ficam vários utensílios que a gente precisa. Lá embaixo tem uma caixa feiosa, porque fui eu e o Matheus que colocamos agora. É nossa. É nossa. Aqui tem um fogão a lenha, que mostra o fogão por dentro, que diz o Matheus que amou a tecnologia do fogão. O forno, o forno agora é assim, ó. Eu lembro que antigamente o forno do fogão a lenha não era desse jeito, não. Parece um forte cozinha normal. Olha, gente, que top! Ficou muito legal. Muito legal. E ele fica aquecido assim que você liga o fogão a lenha, né? Muito massa. Na hora que eu consegui aquele fogão. Esse que vai ser o problema. Tá difícil, tá difícil. E aí, olha essa parede aqui de fundo, que eu amo, né? Que é de barro. Eu acho a coisa mais perfeita. Vai ter uma foto sentada aqui, ó, na frente. Aqui assim, ó. E aí, então, ó. Uma visão 360 do meu celular. É isso aí que nós temos. Contente-se. Esse. Essa é a primeira área do primeiro nível aqui da cabana. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo nada, gente. Vamos aproveitar e já vamos mostrar onde que tem o banheiro, né, amor? Mostra aí. Eu achei fantástico, né? Só que você ficou surpreso com aquele banheiro assim, ó, aberto do tipo. E esse aqui é um banheiro que tá quase dentro da sala. Achei fantástico isso. Não tem porta. Não tem porta. Aí tá o banheirinho, o troninho do rei. E o pia. A pia. Bem bonita. Gente, eu amei essa pedra aqui, inclusive. Olha isso, coisa mais linda. E olha onde que é o chuveiro, gente. O chuveiro é aqui. No mesmo conceito do tipo, né? Numa pedra. Numa pedra grande. E o melhor, tem uma mini banheira aqui, ó. Que amanhã a gente vai ligar com toda certeza. Tem até uma luzinha de LED que diz que fica bem legal, bem aconchegante. E olha pra vocês verem que legal. Isso tudo aqui, ó. A gente tá envolto. Envolto. Em volta de uma montanha. Apresenta o quarto aí, amor. Então. Este é o cantinho do amor, gente. Olha que lugar que ficou simplesmente fantástico. Eu acho que eu não quero nem dormir com a cortina fechada, não. Quero ficar com ela aberta pra eu poder conseguir ver as coisas lá fora. Ver a vida lá fora. É muito lindo. E aí aqui, ó. Desse lado de cá. Olha que legal que a gente tem. Primeiro que eu já amei todos os detalhes aqui. São os puxadores mais lindos do que o outro. E olha como é que essa porta abre. Olha que legal. Muito fantástico. Aí aqui a gente tem uma varandinha. Vem, amor. Que isso é uma porta do babá. Tem que tá vendo comigo. Aí aqui a gente tem uma varandinha muito aconchegante. E olha essa rede, Brasil. Olha isso. Não, peraí que eu vou ter que deitar agora. É de crossfit, né? Peraí que eu vou ter que deitar agora só pra mostrar de verdade. Não é de crossfit, não? Pera, peraí. Não é não? Não. Eu me jogo? Eu não me jogaria, não. O negócio tá molhado, amor. Já vai, velho. Agora já falou pro vídeo que vai, agora vai. É, como é que eu vou? Só vai. Só vai. Eu vou assim. Ah! Não acabaram, gente, ó. Do outro lado do quarto tem mais uma voltinha. Dá pra mais uma varandinha. Essa aqui é menorzinha. E aí que a gente vai voltar a cair. E aí tem tipo uma passarela aqui, ó. Para o vídeo desfilar. E ali dá pra gente ver, ó. Mais uma imagem do banheiro. Ó, então ali tá o quarto. E olha aqui a visão que eu falei. A gente tem a visão pra banheiro e pro banheiro. E dali dá até pra ver um pedacinho também da sala, gente. E eu vou mostrar agora a frente do outro lado. Pra vocês terem uma ideia mais ampla de como que é a cabana. Mas é simplesmente perfeita, né, amor? E essa passarelazinha que a gente acabou de passar. Tem tipo um mini jardinzinho aqui, ó. E pra quem gosta de meditar. Gosta de passar um tempo assistindo o pôr do sol. Perfeito. Sentar no toco ali e meditar. Perfeito. Como prometi, gente, essa é a fachada. Olha que coisa mais gostosa desse planeta. Eu com o vinho na mão. Em plena quarta-feira. Comendo queijos e tudo mais. Isso que é vida de fachada mesmo. E olha esse visu. Meu Deus, é muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Uma das dúvidas frequentes é sempre sobre a comida e sobre a bebida. Como aqui é uma casinha que você aluga pelo Airbnb, você mesmo que tem que preparar tudo. E você tem a liberdade total de trazer o que você quiser. E aqui, ele já fornece o café, né? O café, o pozinho de café pra você fazer o café. O básico, né? Fornece um açúcar, algumas frutas, uma torradinha e algumas manteiguinhas e geleinhas pra você preparar o café da manhã. E tem todos os utensílios de cozinha, né? Tem garfo, tem faca, tem talher. Garfo e faca é talher, né, amor? Eu tô bebendo. Garfo, faca, copo, prato, detergente pra lavar, tudo certinho. Tudo que a gente precisa pra poder realizar uma refeição. Pra gente poder preparar uma refeição também. Porque aqui, o diferencial de lado típico, ele indica muito que você já leva uma comida pronta. Porque lá só tem um fogareiro e uma salamandra. Aqui tem um fogão além que você pode fazer a sua comida. Mas... Nós trouxemos pronto. Porque nós somos desses. Porque a gente quer otimizar o nosso tempo fazendo o quê? Bebendo. E quanto à bebida, aqui também na geladeirinha, você pode comprar. Tá, gente? Refrigerante, suco, cerveja. Mas a gente já trouxe também de casa. Então a gente já veio com o kit completo de comida e de bebida. Tomando um cafezinho da manhã agora, na beirada da cama. Maravilhoso. Vamos, Sônia. Gente, o que eu queria falar com vocês é... De madrugada, a gente não ouviu barulho de chuva. E olha que choveu bastante. Choveu a noite inteira. Inclusive, tá chovendo até agora. E olha aqui. Nossa cabeça aqui, ó. Fica perto da parede. Eu tô perto aqui, ó. Mas a gente não sentiu barulho de chuva. Não ouviu. E não passamos calor. Ó, frio. Calor. Calor a gente não passou mesmo. Calor pra ficar tranquilo. Não passamos frio nenhum. Hora nenhuma. Aqui é muito, muito quentinho. A gente passou muito bem a noite. Foi, assim, muito bom. Dormimos maravilhosamente bem. Então, pra todo mundo que tiver o mínimo de dúvidas sobre... Ai, será que venta muito? Que faz muito frio e por aí vai? Não se preocupem. Porque foi mara, 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 mara. Passa uma noite, assim, super light. Tomamos um cafezinho. Curtimos uma preguiça boa. E tamo indo embora agora porque a gente tem outros compromissos. A gente vai se despedir momentaneamente aqui do Chalé da Serra. Porque a gente vai voltar em outra oportunidade. Pra gente mostrar um pouquinho mais com o sol. E esse foi o momento chuva dele. Que ele serve pras duas coisas. Serve pra chuva, chamiguinho. Serve pro sol pra você curtir um pouco mais o calorzão. Tomar uma cerveja gelada. Então, a gente vai voltar. Pra gente ter... Pra gente conhecer as duas propostas, né, gente? Porque agora no friozinho a gente acabou ficando muito mais quietinho aqui dentro. Mas no calor tem uma banheira lá fora que dá pra gente aproveitar. Tem a rede aqui em cima que dá pra esteitar. Então, a gente vai voltar pra gente poder fazer com chave de ouro todos os momentos. e mostrar pra vocês como que é delícia eu ficar nesse lugar. Mas já deu pra perceber mais ou menos o tanto que é bom. Maravilhoso. Então, venham, gente. Venham. Mas não venham antes da gente, não. Deixa a gente voltar primeiro. Vou mostrar com o sol. Deixa eu te mostrar os detalhes. Então, um beijo. Tchau. E até mais. Tchau. 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 Tchau.